Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa leitura para o coletivo, uma leitura atemporal que vai nos trazer uma orientação, um esclarecimento sobre esses nossos medos, principalmente os caminhos para elevarmos tanto a nossa vibração que o medo não nos atinja mais, é um processo difícil, penoso, com certeza, mas o medo e a raiva são brechas na nossa alma por onde entra toda a escuridão, por onde entra todo o desequilíbrio, por onde entra tudo aquilo que vai tirar o trabalhador da luz do seu eixo. É claro que tem outras, muitas outras questões que também nos abalam, que também nos tiram de um bom padrão energético, mas com certeza o medo e a raiva são os mais comuns, a gente sempre vai ter medo por alguém, algum ente querido, por nós, sempre vai ter raiva de alguma coisa, vai sofrer, em relação a alguma coisa, vai ficar indignado, indignada. Então, é importante trabalharmos esses sentimentos, entendendo que eles são essas portas abertas ao desequilíbrio, a uma vibração mais densa, mais baixa, que nos afasta do nosso eixo, que nos afasta da felicidade, que faz criar na nossa mente um monte de caramiola, um monte de minhoca, um monte de situações que não existem de verdade, que muitas vezes, a maioria das vezes, são verdadeiros roteiros cinematográficos que nós criamos. Como que nós criamos esses roteiros? A partir das nossas experiências passadas, de vidas passadas, dessa vida também, de tudo que a gente consome, de tudo que a gente cultiva no nosso campo mental, de todos os tipos de conversa que a gente tem, das pessoas que convivem mais próximas da gente, o que elas falam, qual é o tipo de assunto que eu mais falo durante o dia. Então, se nós consumimos coisas assustadoras, é claro que a nossa aura, o nosso campo mental, emocional, vai ficar carregado disso. E aí, de noite, a gente sonha com coisas ruins, tem aqueles pesadelos e fica achando que aquilo é real, que é algum tipo de premonição. Na verdade, vai virando um encadeamento em que nós vamos nos perdendo nas nossas próprias sombras, naquilo que vai ficando cada vez mais aprisionante. Nós vamos nos aprisionando em nós mesmos. Então, essa leitura tem essa ideia para o coletivo, para todos que chegarem aqui, de que forma nós estamos embarcando nessas historietas que contamos para nós mesmos. ou que influências negativas, que se aproveitam do sofrimento humano, também tem a intenção de plantar nas nossas mentes. Vamos lá? Eu vou usar dois decks de tarô, vou usar vários oráculos aqui e a gente vai ver um caminho. esse deck vai mostrar o que nos assusta, o que nos amedronta, né? Lembrando que é uma leitura para o coletivo e você vai absorver daqui só aquilo que fizer sentido para você, né? Se fizer sentido para você, tá bom? Então, o que tem mais nos amedrontado neste momento para todo o coletivo que aqui está? Quais são os nossos principais medos? Eu vou tirar cinco cartas. Então, eu vou colocar aqui as cinco cartas e aqui os caminhos as 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 bênçãos a palavra de luz para cada um desses caminhos para cada uma dessas essas aflições que nós sofremos, né? Lembrando, gente, que nós vivemos num campo único, energético, mental. Nós somos um em essência. E quando trabalhamos em nós os nossos medos nós conseguimos também trabalhar o todo. E a minha intenção, trazendo essa leitura, é nos curarmos coletivamente. vamos nos curar coletivamente. Vamos lá. Às vezes bate umas intuições, né? Então, vamos lá. Os nossos medos. o rei de paus, a rainha de copas, aliás, o rei de copas, seis de espadas, dez de copas e o cavaleiro de espadas. Olha que interessante. Só os naipes de copas e de espadas. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que geram os nossos medos. As soluções. Ah, esse aqui eu não enxergo. Quatro de paus. Um mundo. Oito de ouros. Olha como já saiu diferente. A justiça. E o pagem de paus. E vamos tirar, assim, alguns oráculos. Eu vou tirar primeiro só esse aqui. E depois eu vou tirando os outros. Porque senão a mesa vai ficar o alquimista interno. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. O primeiro medo que a gente tem aqui. O rei de paus. Ah, aqui é paus, né? Não era... Eu confundi com espadas. O rei de paus é o único aqui. Os outros são as copas e espadas. O rei de paus. Então, eu confundi, não. Eu não enxerguei mesmo. É um medo muito profundo que a gente tem. Primeiro, muita gente tem medo de energias negativas. Então, ficam naquela vibração, naquele sentimento de que sempre alguém pode prejudicar, alguém pode enviar uma magia, uma mandinga, né? algo energeticamente prejudicial. Isso acontece? Acontece a cada minuto e a cada segundo. As pessoas que são fragilizadas internamente, que têm baixa autoestima ou que têm uma visão de vida distorcida, que acreditam poder, né? Prejudicar os outros com um sorriso estampado no rosto. Essas pessoas, coitadas, são profundamente infelizes. porque vão colher tintim por tintim cada ato, cada gesto, cada emissão negativa que enviam para outras pessoas. É da lei. Então, aqui eu sinto muito que as pessoas têm medo dessas energias negativas, de serem consumidos por essas energias, de tudo que energeticamente o destino pode trazer e abalar a vida, né? Dificultando os processos, afastando pessoas. Quanta gente faz, né? Amarração amorosa para tirar o marido ou a esposa do outro. É tanta coisa, tanta maldade, é tanta inconsciência se essas pessoas soubessem. Então, me parece, o que me chamou atenção nesse Rei de Paus, que aqui está manipulando muito essas energias, eu acredito que um dos medos seja justamente essa força que outras pessoas possam ter na nossa vida, enviando coisas negativas para nós. E o quatro de Paus, olha que interessante como vem certinho, né? As pessoas numa estrutura muito sólida, né? Um cubo, uma energia bem plantada, bem firme, através da alegria, da celebração, mostrando a proteção que nós fazemos ao nosso redor quando nós estamos vibrando alto, quando estamos vibrando positivamente, quando estamos em comunhão com outras pessoas, quando fazemos da prática energética algo do nosso dia a dia, não é? Cercados a nossa casa protegida, a nossa mente protegida, quando colocamos intencionalmente de uma forma muito estruturada e rotineira na nossa vida, práticas espiritualistas, energéticas que nos protejam. Então, por mais que a maldade impere nesse mundo, a maldade nunca ganhou batalha nenhuma nessa vida. Só aquelas que eram necessárias e permitidas pela espiritualidade superior para o aprendizado de todos os envolvidos. há uma mecânica muito sábia e perfeita. Porém, aqueles que passaram para a história e são reverenciados e amados até hoje foram os grandes seres de luz, foram os grandes avatares que passaram pela terra, deixando palavras de fé, de esperança, de consolo, de amor. Então, qualquer coisa que venha na nossa direção para nos prejudicar energeticamente, vamos fazer práticas consistentes, firmes, diárias, rotineiras para nos proteger e proteger a nossa casa, o nosso carro e aqueles a quem amamos. E esse pobre coitado, esse rei aí vai ficar, acabar se consumindo no próprio fogo da maldade que ele carrega no coração. O rei de copas, outro medo que a gente tem profundo. O rei de copas, ele representa o amor e a razão. Então, às vezes, aqui eu acho que tem muito medo da entrega, o medo de amar, o medo de não ser amado de volta ou o medo de viver um relacionamento que possa ferir o seu coração. e aí nós escolhemos viver na racionalidade, escolhemos viver numa postura que afasta as outras pessoas. Quanta gente boa existe no mundo, gente? É muito mais gente boa do que gente ruim? O que a gente está fazendo? Vamos nos unir, vamos criar uma cultura de bondade. Sério, hoje eu vi um rapaz estrangeiro fazendo uma brincadeira na internet e foi assim, uma chuva de críticas, uma chuva de maldade. E a gente olha isso e acha que todo mundo é assim. Mas quantas pessoas à sua volta você conhece que são mais de verdade? Não são. São boas pessoas tentando dar o seu melhor. E aqui me vem muito esse medo, sabe? Um medo de mostrar fragilidade, um medo de mostrar vulnerabilidade, um medo de demonstrar os próprios sentimentos, medo de amar. Como solução, a gente tem a carta do mundo falando que só através desse sentimento que é nobre, amor aqui não é só amor de casal. Não é só amor de família, é amor de humanidade. A gente está falando de um rei, um rei do coração, um rei que governa sentimentos com justiça, com clareza, com discernimento, é claro, porque só sentimento é perigoso, só razão é horrível, é cruel. Então, aqui é uma mescla perfeita dessas duas energias. mente e coração. São os corações gêmeos, o chakra da coroa e o chakra cardíaco. E quando eles estão em alinhamento, tudo é possível para o ser humano. Então, aqui nos chama a esse amor universal. A cura é nos entendermos um com o todo. É entendermos que esse mundo aqui é apenas um portal para que possamos alcançar a nossa verdadeira identidade. Quem somos realmente? Somos centelhas divinas. Então, esse medo não procede. É um medo que cedo ou tarde nós vamos ter que vencer. Cedo ou tarde vamos ter que enfrentar essas águas turbulentas dos nossos corações. Olha como parece que ele está inseguro aqui na beira. Parece que ele vai cair a qualquer momento. Mas quem ama não navega nesse mar turbulento. Quem ama navega num mar tranquilo. Por quê? Porque sabe que esse sentimento, independente dele ser retribuído ou não, é um sentimento que traz paz interior, que traz alegria, que traz harmonia, que traz felicidade, abundância, riqueza em todos os sentidos. Quando a gente ama, a gente move energias no céu e na terra a nosso favor. Então, aqui, eu acho que a carta do mundo nesse momento para mim, ela traz esse sentido de ultrapassarmos a barreira daquilo que entendemos com amor e do nosso propósito aqui nesse plano. Qual é o nosso propósito aqui? Entende? Então, entendendo que o nosso propósito é justamente vencer este mundo, foquemos no amor. Não tenhamos medo de amar. Um outro medo, seis de espadas. Engraçado, né? O nosso mental aqui como é cheio de pesadelos, como o nosso mental é turbulento, é desequilibrado. Então, todo medo de nos movimentar, a insegurança, né? O medo de aqui me vem como solução oito de ouros. Então, os medos provavelmente em relação à nossa segurança financeira, os medos que nos assombram e nos conduzem para realidades que não corresponde ao que é. Olha aqui, o oito, estrutura sobre estrutura, quatro sobre quatro, terra sobre terra. Olha que firmeza. Então, enquanto a pessoa está trabalhando, focando em coisas importantes, do dia-a-dia, na matéria, buscando realizações práticas, ela não deixa o pensamento voar, o pensamento se perder. Aqui é um medo muito importante, numa, digamos assim, numa tradição dessa carta, do significado dessa carta, a gente vê um barqueiro conduzindo uma mãe e uma criança. E aqui me vem muito a ideia de pensamentos que não são nossos e que são conduzidos de alguma forma, são gerenciados por coisas externas, nos deixamos levar obsessões espirituais, maus conselhos, um senso comum de uma humanidade que pode estar indo para o precipício e a gente vai junto. Então, aqui, se deixar conduzir é algo perigoso no campo do pensamento, no campo das ideias. Então, é importante focar, trazer para a realidade, para onde os nossos pensamentos estão nos levando. Que medo é esse? Medo de se perder, medo de enlouquecer. será que algumas pessoas aqui estão com essa aflição? Com medo de não controlar os próprios sentimentos, medo do desequilíbrio mental. Então, aqui, é importante você trabalhar isso de uma forma prática, objetiva. Tem esse medo de enlouquecer? Procure uma terapia. Sabe, isso aí não não tem força porque quando nós temos medo de enlouquecer é porque definitivamente não estamos loucos, porque a pessoa que tem esse medo ela está sendo regida pela razão. Então, é importante que você trabalhe, se cure. Aqui tem muito de um padrão mental adoecido, que vai ser curado pelo trabalho, pelo empenho que fizer para curar o direcionamento dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos. Quantas vezes a gente tem pensamento que voa, viaja, como essa moça aqui, e nos leva para lugares terríveis, tenebrosos, situações absurdas, uma maluquice completa, mas aí o nosso coração dispara, adrenalina, né? Nosso corpo sente na hora. Por quê? Porque para nosso corpo aquilo é real. Então, todas essas viagens no pensamento, elas precisam de uma abordagem prática, consistente, rotineira também. é colocar os pés no chão e falar, peraí, desde que eu me entendo por gente, desde tal data, desde tal época, eu tenho esse pensamento recorrente na minha cabeça. Eu tenho esse pensamento tenebroso a respeito de alguém ou de alguma coisa. Então, agora, eu direciono os meus pensamentos de forma prática. Eu trabalho com os pés no chão. Peraí, deixa eu ver. Esse pensamento aqui é lúcido? Ele é real? Ele, ele, quantas vezes eu pensei coisas assim e essas coisas aconteceram? Então, aqui é um pensamento que se deixa levar. É um pensamento, sabe, que vai através, regido pelo medo. Mas é preciso ação prática. Pé no chão, trabalho, para que esses pensamentos saiam da ilusão. O 10 de copas. Medo pelos nossos seres amados. Medo por nossos filhos, pela segurança, bem-estar, tudo que envolve os nossos filhos ou os nossos pais. Medo pelos nossos bens, de perder aquilo que a gente conquista, às vezes, com tanto suor, tanta dificuldade. Medo da infelicidade, da dor, do abandono, da traição, da solidão. Tudo aquilo que verdadeiramente envolve os nossos sentimentos. Então, nós focamos nesses medos, nessas dores, que às vezes são tão reais, né? São tão reais. e, na verdade, elas não têm nada de real. Elas são completamente ilusórias. E olha a carta que vem como solução. A justiça. Sabe, trazer equilíbrio, pensar com racionalidade. Não é questão de também abandonar essa mão aqui. Não é questão de você também, ah, não, tudo bem. Ah, meu filho falou que vai lá, sei lá, numa quebrada lá com um amigo que não é, já foi preso 15 vezes, mas está tudo bem. Não é fechar os olhos para a realidade. Essa carta nos chama a isso. Espera aí. Você tem sentimentos, mas você também tem um olhar muito crítico, muito lúcido para as situações. Ah, eu tenho medo de perder o amor da minha vida, mas esse amor da sua vida, ele te maltrata, ele pratica algum tipo de violência física ou psicológica, ele é extremamente egoísta. Então, peraí, esse medo precisa passar pelo crivo da razão. Então, aqui tem um excesso de sentimentalismo que esta carta nos chama apesar e medir. Então, eu entendo os meus medos, eu percebo que o meu sentimento está em desequilíbrio, está extrapolando, porque a gente está falando de um 10, tipo assim, quase surtando com os sentimentos, os sentimentos em total desequilíbrio, e aí a carta da justiça vem falando, olha, ponha esse pé no chão, pense racionalmente, seja justo, justa com os outros e com você, tenha equilíbrio ao analisar as situações. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem ciúme, posse, você consegue enxergar o parceiro ou a parceira com retidão, com lucidez? Ah, eu tenho medo de perder meus bens. Será que esse medo procede? Se foi feito tudo de uma forma lícita, por que você perderia? Entende? Então, aqui há um sentimento exacerbado que destrói o coração, que abafa a alegria de viver. E essa carta é para ser feliz. Nós nascemos para viver a felicidade. Então, às vezes, quanto mais a gente tem, mais a gente tem medo de perder. Às vezes, está tudo bem e criamos medos profundos. Entende? é preciso esse discernimento, essa lucidez de que, sim, existem altos e baixos na vida da gente. Sim, existe a plantação e a colheita, a lei da ação e da reação. Mas, a nossa vibração elevada, os nossos atos generosos no mundo, eles atenuam também o nosso carmo. conforme vamos plantando flores na vida, vamos colher. Ainda que a gente tenha que dar uma parte dessas flores para os nossos devedores, mas, com certeza, vamos colher algumas, muitas, e vem até a gente ajudar, a gente na nossa plantação. Então, muita atenção a esses sentimentos. A carta da justiça vem falando, olha, existe sim uma lei do karma, existe sim uma lei imutável que está longe do nosso alcance, fora da capacidade que nós temos de manipular as leis do destino. Mas, conforme vamos trabalhando os nossos sentimentos, harmonizando os nossos sentimentos, o nosso sentir, e, vivendo, vibrando na alegria, na felicidade, na generosidade, na compaixão, olhando para o coletivo, vamos angariando bênçãos, atenuando até aquilo que era a carne. E, por último, um outro medo, cavaleiro de espadas. Para mim, esse cavaleiro de espadas, ele traz um medo infantil, mais ligado à violência. Medo de tudo aquilo que possa nos ferir. De verdade, né? Na prática. Assalto, acidente, doença, tudo para mim está incluído aqui. Porque essa espada, ela está muito afiada e ela está indo na direção da própria moça. então aqui o próprio pensamento fere as nossas mãos, fere a nossa luz. Então aqui no campo mental ela formou um bloco em que a mente dela, sabe, está obcecada, perdida, num ciclo. Aqui, não sai disso aqui, não sai. gira, o pensamento vem, apaga a luz, passa pelo coração, volta, vem e fica aqui. Nublando, né? Quando o medo da violência ou da doença, de qualquer coisa que possa atingir a nossa vida é instintivo. É algo que felizmente nós temos esse medo porque ele nos protege na maioria das vezes. Então é importante aqui percebermos esse medo em relação ao que pode nos atacar, nos ferir. Qual é a solução? Pagem de pausa. Olha que interessante. Acendendo a nossa luz. Ainda que de forma meio capenga, ainda como aprendizes, ainda como iniciantes ou iniciados, ainda que de uma forma bem, sabe? Somente com a boa intenção, somente com a vontade. Onde acendemos uma luz, as sombras se vão. Então precisamos acender a luz dos nossos corações, acender a fé. O naipe de paus é o naipe da espiritualidade por excelência, do espírito. olha como ele olha para o alto, como ele se segura na fé. E isso o protege. Olha como ele está aqui nessa redoma e esse mal não atinge. Então é importante trabalharmos a nossa energia, a nossa fé de pé, pedindo essa proteção. nós nos defendemos não só usando a razão, equilibrando esses pensamentos em desalinho, quebrando esse ciclo vicioso aqui, né? Mas principalmente acendendo uma luz. Então quando um pensamento negativo vem, um pensamento de terror, né? Em relação a tudo isso que eu já falei. Quando esse pensamento vem, faça uma prece, cante uma música. Eu hoje, tem uma música que eu gosto muito e eu não sabia. É uma música chamada Esperando na Janela. Uma música linda, que parece que é uma música de amor, assim, né? De um cara com uma garota, enfim. Mas na verdade a música foi composta pelo autor, agora eu não vou lembrar o nome da banda, Cogumelo Atômico, eu acho o nome da banda. Não, é isso? Sei lá, gente, alguma coisa assim. Não, Cogumelo de Júpiter, é uma coisa muito doida assim o nome, mas enfim. Vocês conhecem, essa música é bem conhecida, Esperando na Janela. E é uma música que ele compôs, que ele estava muito mal, muito mal, muito mal, e ele se ligou em Jesus, na fé. E a partir daquele sentimento, daquela devoção, essa música veio e se tornou um grande sucesso. Então, quando nós acendemos uma luz, a escuridão se vai. Então, se você está com excesso de medos em relação à sua segurança física, ou das pessoas à sua volta, esses pensamentos circulares de auto-sabotagem, de ataques, de tudo aquilo que pode te ferir, acenda uma luz. Esquece, deixa de lado, entrega, descansa na fé, entrega para aqueles ou aquele a quem você tem devoção. E com certeza isso vai ser muito benéfico, vai quebrar esse ciclo vicioso aqui. E aqui a gente tem como se fosse uma declamação, eu não diria uma prece, mas o alquimista interno. Como alquimista, eu possuo todo o poder que eu preciso para construir a vida de alegria e harmonia. Hoje, através dos meus pensamentos positivos, palavras e dides, não sei o que é isso, eu crio minha própria luz, eu entendo que eu posso usar a magia interna da intenção para transformar a mim mesmo no mesmo caminho que um alquimista transforma. Glite é chumbo, chumbo em ouro, eu acho que é isso. Hoje, eu crio felicidade, é uma alquimia, precisamos fazer essa alquimia dentro de nós. Vamos ver uma outra cartinha aqui. Amor de mãe. O amor de mãe está, digamos assim, se expandindo, eu acho, a você neste momento e te segurando perto, ela sabe o quanto você sente falta dela e quer te lembrar que esse vínculo especial de amor nunca pode ser quebrado. Então, aqui, um amor de mãe das nossas mães, buscar a comunhão, a cura das relações com as nossas mães, se for o caso, ou a entrega profunda a esse amor. E também, a mãe arquetípica, a mãe ou as mães que todas as vertentes religiosas têm como aquela que nos abraça, que nos acolhe, que nos protege, que nos ampara. Vamos ver cadê o deckzinho de Rouponopono. Então, esse eu vou deixar para o final, para a gente limpar. Essa aqui. Deixe a doçura revigorar a sua vida, ungido com amor. Olha que interessante. Tudo passando pelo amor. Ungido, peraí, tá, não tá tendo foco. Com amor, deixe a doçura revigorar a sua vida. Lembra do rei de copas aqui, da solução que é o mundo? Vamos nos unir, vamos nos dar as mãos. esse trabalho aqui é para o coletivo, para curarmos os nossos medos. Faça alguma coisa pelo coletivo, dê a mão para alguém que está passando uma aflição, lance um sorriso, uma prece. Então, o amor é o que vai nos libertar, porque é um sentimento tão expansivo e tão pouco autocentrado que gera vibrações muito sutis e elevadas. E quando limpamos o nosso coração, essa vibração, essa energia vai limpando os nossos corpos sutis, os nossos campos mentais, os laços com pessoas que nos querem mal, os laços com pessoas que nos querem bem, mas que também tem lá suas questões e seus problemas. Então, tudo à nossa volta entra em harmonia, entra em paz, entra em beleza, entra em luz. Então, vamos nos banhar, porque somos todos ungidos pelo amor. Vamos deixar que a doçura nos banhe e seja a nossa voz, e seja o nosso gesto, a nossa mão, o nosso pisar nesse mundo, seja através da doçura. Vou pegar mais esse aqui e depois a cartinha lá do deck de Rouponopono. Lembrando que eu vou fazer um, vamos sair um dos aqui, tem um cubinho de membros e vai ter um cursinho de Rouponopono lá, mas eu não vou falar disso agora não, já falei, mas só porque eu lembrei. Olha que coisa linda. movendo-se na direção da luz e o sucesso. Qual é a cura para os nossos medos? Mover-se na direção da luz. Eu diria que essas cartas poderiam estar assim, né? Esse caminho que leva a essa luz, que leva a essa redenção e a esse sucesso. Então, para qualquer sentimento que nos puxe para baixo, vamos na direção da luz, vamos na direção das vibrações superiores, vamos através de uma meditação, de uma música que nos eleva, de uma conversa mais, mais significativa, mais profunda, deixemos de lado tudo aquilo que nos puxa para baixo, no nosso linguajar, no nosso gosto, na nossa convivência, naquilo que a gente assiste na televisão, naquilo que a gente consome de todas as formas. A cura para os nossos medos é, através do amor, irmos na direção da luz e, com certeza, teremos sucesso nessa empreitada, a limpeza, a purificação dos nossos medos, a expansão de nossa consciência tão forte, tão grande, que nenhum medo vai ter mais como existir, porque vamos nos reconhecer como esses seres eternos, perfeitos, sem tê-los divinos. divinos, né? E vamos, por último, já está escurecendo aqui, então, vamos lá. Vamos tirar uma cartinha aqui de roupo no porno, o que a gente precisa ou pode ancorar agora, através do roupo no porno. vou tirar esse aqui também. Eu limpo em mim, eu limpo em mim todas as memórias de dor e sofrimento que compartilho com minha família, meus parentes e os meus ancestrais. Eu permito que o amor divino cure todos os ciclos da minha vida. O amor é mágico e cura tudo. Gente, foi tudo, tudo encaixadinho, coerente, perfeitinho, né? Então, o amor cura tudo, elevando a nossa vibração na direção da luz de quem somos de verdade. E agora, vamos fazer essa mentalização rapidinho. Você vai fechar os olhos, vai respirar fundo, vai soltar todo o seu corpo percebendo as partes que estão tensas, acalmando o seu coração. não pensando no medo, mas imaginando uma bola de luz dourada sobre a sua cabeça. Essa bola de luz se divide e forma uma outra bola de luz no seu coração. Há uma coerência e toda essa vibração dourada se expande e envolve todo o seu corpo. E do alto vem descendo uma pilastra de luz azul envolvendo você. Essa pilastra se expande e alcança o cômodo em que você está e toda a sua casa. E se expande mais abrangendo sua cidade, seu estado, nosso país, planeta. Estamos todos em união nesse momento. buscando o auto-aprimoramento, a cura das nossas dores internas. E você imagina que gotinhas de orvalho vão caindo do alto sobre a sua cabeça, sobre a nossa cabeça. E você repete comigo, eu limpo em mim todas as memórias de dor e sofrimento que compartilho com minha família, meus parentes e os meus ancestrais. E sinta essa água limpando, caminhando em todas as direções, lavando, virou uma enxurrada, virou uma cachoeira de luz, limpando seu coração, sua mente, todos os seus corpos sutis e se espalhando para todas as direções, para qualquer pessoa que você já conviveu nessa vida, em qualquer outra vida. Tudo fica branco, luminoso, perolado à sua volta, à nossa volta. Não temos mais medo, nos curamos coletivamente. É isso, respire o fundo, vá voltando, e repita esse exercíciozinho muito simples da forma que você conseguir, da forma que fizer sentido para você. O importante é você limpar com frequência todas essas memórias que chegam para você, todos esses sentimentos. Mas o caminho é o do amor e da sintonia com a luz. Que nos curemos do nosso medo, dos nossos medos, que possamos nos envolver cada vez mais na confiança de seres divinos e eternos, protegidos, amparados e amados que somos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. O que é isso? que é isso. Obrigado.